E apesar do grande número de endividados no nosso Brasil e aqui também no estado de Goiás, infelizmente, a expectativa para o Dia dos Pais, que acontece agora no segundo domingo de agosto, é boa para o comércio do estado de Goiás. Vamos acompanhar mais informações na reportagem. O Robério Nogueira já recebeu o presente de Dia dos Pais adiantado. Já me deu aqui já, olha os meus aqui já. Já deu presente adiantado? Já me deu presente já. Então você que escolheu o presente? Nós dois, eu e ele que escolhemos, mas foi meu gosto, né? Já a Aline disse que prefere se planejar antes da compra e pesquisar os melhores preços. Eu costumo esperar um pouco o dia. Já sabe o que vai pesquisando, vendo os preços, vendo o que vai dar para o paizão. O levantamento feito pela Câmara de Dirigentes Lojistas mostra que na comemoração de Dia dos Pais, 850 mil pessoas devem ir até as lojas da capital. E a expectativa dos comerciantes para essa movimentação já começou. A expectativa sempre é de melhoras, né? E a gente acredita que Dia dos Pais sempre tem um presentinho, né? Não tem jeito. A maioria não deixa passar em mão. Quem é cliente também aguarda a chegada de muitas opções de produtos nas lojas da capital goiana. O comércio voltou, a economia está melhorando, né? Então tem bastante opções, roupa, calçados. Depois da pandemia a internet cresceu bastante, né? Melhorou bastante as opções. O que não falta é a opção para a galera. A superintendente executiva da CDL Goiânia deixa dicas para os consumidores. O levantamento feito pela CDL Goiânia evidenciou que 80% dos consumidores goianos vão presentear na data. E o diferencial para atrair esse consumidor para as lojas é o preço e as promoções. Portanto, a dica para o comércio é que aproveite os mais diversos canais de venda, enxergando o online além do presencial. E a dica para o comércio é que aproveite os mais diversos canais de venda.